Haja Coração! Beto inventou pistas sobre o sumiço do pai de Tancinha só pra conseguir ficar sozinho com ela. Ai, meu filho da quiropita, que há quanto tempo que me tamo trancado nesse elevador. Foi suficiente pra morrer três vezes. Oh, gay! O que que foi? Calma, Beto. Agora, adivinha quem descobriu tudo sobre esse encontro e tá indo pra lá, mesmo sem ter sido convidado. É hoje que eu acabo com o malandro. Hoje, Haja Coração!